Tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão Tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão Se eu me casar com a mulher beba demais O dia pequeno cai, a noite ela chorar Eu digo isso porque é devido homem A mulher beba só com a minha mãe a se roubar Eu digo isso porque é devido homem A mulher beba só com a minha mãe a se roubar Tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão Tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão A mulher beba no dia que ela se roubar Ela seis anos não conhece teus pais Volta pra casa, toma uma na bodega A mulher que se bebeza, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão Tá beba nega, tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão Tá beba nega, tá beba não Se tivesse beba, tava caída no chão Se tivesse beba, tá 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 beba A beba nega, a beba não Se tivesse beba, tava caída no chão A beba nega, a beba não Se tivesse beba, tava caída no chão A mulher beba no dia que ela se doura Ela se doura e não conhece os meus pais A beba nega, a beba não Se tivesse beba, tava caída no chão A beba nega, a beba não Se tivesse beba, tava caída no chão A beba nega, a beba nega, a beba nega, a beba nega Não marca a presença aí, ô Não marca a presença aí Oi, bela, cadê seus brigos? Cadê os brigos de vela? Pois dela não tinha brigo Pois tinha brigo, meu brigo de vela Ô, bela, cadê seus brigos? Cadê o brigo de vela? Pois dela não tinha brigo Pois tinha brigo, meu brigo de vela Minha namorada e dá oi Chora, e dá oi, chora, e dá oi, chora Minha namorada e dá oi Chora, e dá oi, chora, e dá oi, chora Minha namorada e dá oi, chora, e dá oi, chora Minha namorada e dá oi, chora, e dá oi, chora Minha namorada e dá oi, chora, e dá oi, chora Eu vi ela chorando, fui da consolação Fiquei chorando mais bela na noite de sanguão Eu vi ela chorando, fui da consolação Fiquei chorando mais bela na noite de sanguão Minha namorada ainda hoje, chora e ainda hoje, chora e ainda hoje, chora Oi, Bela, cadê seus brigos? Cadê os brigos de vela? Pois vela não tinha brigo, não tinha brigo, meu brigo é de babela Oi, Bela, cadê seus brigos? Cadê os brigos de vela? Oi, Bela, não tinha brigo, não tinha brigo, perdi que tenha vela Minha namorada ainda hoje, chora e ainda hoje, chora e ainda hoje, chora Minha namorada ainda hoje, chora e ainda hoje, chora Minha namorada大, chora, e tal ri, chora, e tal ri May eu morar le, chora, e tal ri, chora, e tal ri Eu vivi ela chorando Foi tão exolação Fiquei chorando mais bela Na noite de sanguão Eu vivi ela chorando Foi tão exolação Peguei morando mais bela Na noite de sanguão Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Segura aí, segura, levanta o tal rio Valorzão, penhol, ei, meu abençoado Valorzão, batida, ferda, mulher do gê Eita, pega diferente Santa Cruz Valorzão aí pra áudio, som, sonorização, melhor som da região Essa turma aqui maravilhosa